Eu vou fazer vlogs de leituras, essa é a introdução. Os vlogs vão ser separados por episódios, então provavelmente os primeiros vlogs vão sair mais rápido porque os episódios vão ficando mais longos ao longo do livro e tem estilos diferentes ao longo dos 18 episódios, então alguns provavelmente vão ser um pouco mais simples de ser entendidos e outros um pouco mais difíceis. Em relação à minha edição, essa daqui é a edição que eu encontrei no Sebo. Eu não estava pensando em ler Ulisses, mas aí eu vi esse calhamação lá e pensei que talvez seja a hora de ler James Joyce, ou pelo menos de tentar. Essa edição é a tradução do Wise. Eu sei que essa tradução é a mais fiel ao texto original, o que não significa que ela seja a mais fácil de ler, mas ela é a mais parecida com o que James Joyce escreveu. Então estou satisfeita em ter comprado essa edição e vou me desafiar a ler Nel. E aí como que vai funcionar a minha leitura, que eu vou aqui postando e conversando com vocês. Eu vou ler primeiro aqui, por conta, em português, o episódio, episódio por episódio, procurando as coisas do dicionário. Então assim, ó, na primeira página eu já fiz várias anotações e eu faço as anotações no livro mesmo, gente, porque eu acho que fica muito difícil eu ficar pegando uma ficha e tal. Eu tenho fichas, né, eu faço fichas de leitura, mas eu costumo fazê-las em intervalos de leitura e não durante a leitura. Então vou ler uma vez aqui o episódio em português e aí vou pegar o livrinho do The Joyce Project que eu baixei aqui no Kindle, que é comentado e que eles têm também no site, vou mostrar pra vocês. Então aqui no site do The Joyce Project a gente tem separado pelos capítulos, né, pelos episódios, e ele é inteiro comentado e tá no original em inglês. Então eu vou reler todos os episódios nessa versão aqui, ou sentadinha aqui no computador, ou pelo e-book mesmo. E aí quando você clica em cima de tudo que tá destacado de alguma forma, você tem informações, né, extras sobre aquilo, sobre aquela referência que ele fez, sobre a escolha de palavra, tradução do latim, referências a Hamlet, a própria Odisseia. Então acho que vai ser bem legal pra eu ler o livro no original e pra eu tentar ir compreendendo melhor. E também vou aproveitar e mostrar aqui dois livros que chegaram, que são bem diferentes, né, do estilo de releases, mas que eu também estava querendo bastante ler, que é When Jim Paul Met Richie, que em português ficou o Match Imperfeito, né, o Encontro de Jim Paul e Richie, que eu gostei bastante da premissa, eu tô tentando perder meu preconceito com romances e o primeiro que eu li foi, o primeiro romance que eu li na minha vida foi A Última Carta. E ela vem, eu gostei bastante e agora eu tô lendo o Clube de Livro dos Homens e eu também tô gostando bastante. Não terminei ainda, mas vamos ver, né, se conseguimos perder esse preconceito literário. E eu também comprei o Trono de Vidro, volume 1, que é esse aqui da S.R.J. Maes. Faz muito tempo que eu não leio fantasia, eu gostava muito quando eu era criança e adolescente e estou me sentindo órfã de fantasia, de uma série longa de livros, né, que tenha vários livros pra ler e tal. E eu não estou afim de ler Game of Thrones, que as pessoas não param de me recomendar quando eu falo que eu quero ler fantasia. Então, vamos ver se eu vou gostar, se eu não gostar eu repasso, se eu gostar eu trago aqui durante, no meio, né, dos vlogs de Ulisses, as leituras desses livrinhos mais de boas. Mas, voltando ao James Joyce e seu Ulisses, vamos falar um pouco, então, introduzir, né, esse livro, caso você, como eu, não saiba do que ele se trata. Eu peguei ele lá no Sebo porque eu sabia que ele era um livro muito famoso, muito importante pra história da literatura, muito polêmico, diferentão, mas eu não sabia do que ele se tratava. E aí eu cheguei em casa com ele, com esse tijolo. E antes de começar a ler, eu resolvi pesquisar um pouco. Livros clássicos, eu gosto de pesquisar um pouco do contexto histórico e do autor e do livro antes de começar. E especialmente por esse livro ser considerado um livro muito difícil de ser lido, eu acho que eu posso facilitar a minha vida um pouco dando uma pesquisada, né. Então, em relação ao autor, o James Joyce é um autor irlandês com um grande ego. modernista, né, então esse livro é uma grande experimentação modernista. E ele é considerado, né, uma pessoa que marcou, que mudou a história da literatura. E esse livro, ele foi lançado nos anos 1914 ali, acho que ele terminou de ser publicado em 1924, depois eu ponho aqui certinho. Mas ele foi lançado, da forma que muitos outros livros eram lançados nessa época, de seus trechos irem sendo publicados em jornais e revistas. E ele já causou polêmica na época, porque nos Estados Unidos, no meio da sua publicação, ele foi proibido por conta do seu teor mais explícito e de piadas escrachadas em relação ao conteúdo sexual. Então, antes mesmo dele terminar de ser publicado, ele já começou a causar algumas polêmicas. Em relação à estrutura do livro, ele contém 18 episódios e cada episódio é escrito em um estilo literário completamente diferente. Por isso que ele é considerado um símbolo modernista, né, porque ele é uma grande experimentação, mas muito bem feita. Então, aqui no primeiro episódio, que é o Telemachus, a gente tem uma estrutura um pouco mais simples, mas ele já faz um fluxo de consciência que é bastante confuso. Em que você tá em terceira pessoa e, de repente, você tá em primeira pessoa e, de repente, você tá em terceira pessoa. E você precisa, às vezes, voltar, eu precisei, pelo menos, voltar e tentar entender quem estava falando, quem estava pensando aquilo, a quem se referia àquela frase. A história que a gente vai acompanhar aqui, ela é um paralelo com a Odisseia. Eu não li a Odisseia ainda, eu pretendo, mas eu vi muita gente dizendo que não é necessário que você leia a Odisseia pra ler o Ulisses, porque ele não está fazendo, né, uma releitura ou algo do tipo que você precise ter o conhecimento, né, super de Odisseia. Mas, enquanto na Odisseia a gente tem um herói, né, o nosso herói que é o Ulisses, fazendo uma grande aventura pra voltar para casa, para sua amada, né, e ele vai atravessar os mares, e ele vai passar por desafios, etc, porque ele quer voltar pra pessoa que ele ama e pra casa como um herói. Aqui a gente tem o Leopold, que ele está andando por Dublin ao longo de um único dia. Esse livro se passa ao longo de um dia, tentando evitar voltar para casa, porque ele sabe que a sua esposa, a Molly, vai começar, né, vai estar se envolvendo ali em um caso amoroso extraconjugal. Então, basicamente, ele está sendo o corpo. E a gente vai acompanhar esses três personagens, principalmente, né, o Leopold, a Molly, e também o Stephen Daedalus, que é o personagem que a gente acompanha no primeiro episódio. Os capítulos, os episódios, eles não têm numeração nem nome, mas você pode ver certinho, né, a separação deles no The Joyce Project, eles têm separado ali por capítulo, e você consegue perceber aqui no livro que começou um novo capítulo. Todos os nomes desses capítulos são personagens da Odisseia. Então, o primeiro é Telemacos, o segundo é Nestor, o terceiro é Proteus, e assim vai. James Joyce, né, é uma figura que teve algumas frases polêmicas, como dizer que se Ulisses não valia a pena ser lido, então ele achava que a vida não valia a pena ser vivida. Ele também disse que ele esperava pouco dos seus leitores, que ele esperava apenas que eles dedicassem a sua vida, a sua obra. Então, parece interessante conhecer melhor essa figura por meio da sua obra. E vou ler sempre a tensões, né, apenas de tentar ler o melhor possível. E convido, né, quem quiser acompanhar aí, ler junto, aí lendo aí junto no blog, nos blogs. E provavelmente os primeiros vão ser mais rápidos, e depois a gente vai demorar mais um pouco, porque os capítulos vão ficando mais longos. Mas pretendo não levar, né, um ano pra ler esse livro, que eu sei que algumas pessoas encaram. Quero ler de uma forma mais... Mais contínua, né, mais engajada. Eu sei que vou demorar um pouco mais pra eu estar lendo duplamente. Mas acho que vale a pena esse exercício. Se você tem um inglês aí intermediário, pelo menos, eu acho que vale a pena também você tentar fazer esse exercício, ou até mesmo ler diretamente no inglês. Mas eu não acho que eu ia conseguir entender metade do livro. Acho que eu tenho que falar coisas tipo, curta o vídeo, manda aí pra alguém que você acha que também gostaria de ler, Ulisse, se está precisando voltar pra ler. Me siga no Instagram. Não posto muita coisa lá, mas eu devia. Eu vou tentar. E não teremos só vídeos sobre livros, mas não é esse momento, assim, esse momento de vida, de pandemia, etc. Eu estou mais animada com leituras do que com ciência, etc. Apesar de saber que é muito necessário, né? Mas eu estou um pouco exausta, estou um pouco gasta de falar, né? De alguns assuntos. Então, estou me refugiando um pouco também nos livros. E quem sabe você não queira fazer o mesmo comigo. Então, pra esse vlog é isso. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Nos vemos no próximo vlog. E agora pare de ver vídeos sobre livros. E valeu!